Vamos ao talho tirar uma senha? Há uma app para isso. Então pronto. Vamos ao peixe? Há uma app para isso. Mas e se eu quiser presunto? Há uma app para isso. Afinal, só quer pão. Há uma app para isso. Senhas, reservas e marcações digitais. Compras online e muito mais. Hoje em dia há uma app para tudo. A nova app do El Corte Inglês.